Em entrevista ao Jornal Globo, de segunda-feira, 20 de agosto, Fernando Henrique Cardoso admite a união do seu PSDB com o PT num provável segundo turno contra Jair Bolsonaro. Essa é a união do mensalão com o petrolão. É a certeza que PT e PSDB são farinha do mesmo saco. Na verdade, o grande projeto deles é o indulto para Lula e condenados no mensalão e petrolão. É a certeza de que o Brasil é deles e não de nós brasileiros. Eles trabalham contra a família, trabalham favorável à ideologia de gênero. São dois partidos metidos até o pescoço com os mais variados atos de corrupção. Esse tipo de gente está preocupada é consigo mesmo e não com você, brasileiro. O grande ensinamento que temos disso daí é que nós, pessoas de bem, que são a grande maioria do Brasil, devem se unir por ocasião dessa corrida presidencial. Eles continuarão fazendo de tudo para me tirar de combate. Juntos nós podemos modificar, mudar o destino do nosso Brasil. Muito mais ainda farão contra mim, como fizeram no último dia dos pais, atacando a memória do meu pai que faleceu em 1995. O apelo que eu faço a vocês só nos resta às mídias sociais. E assim sendo, o apelo, não por mim, mas pelo Brasil. Vamos juntos derrotar esse grande mal conhecido como PT-PSDB. O Brasil é nosso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.